Ai, caralho! E de tipo do metralho é sucesso com a mulherada E aí Henrique, Tomateus, caralho! É o futuro esperado! Aê! É que o Mano Brown falou! Basta ver que escuro como é que faz! Galudão, pra cima de todas novinha Eu tô aqui no Village, avistando as novinhas O canto da Pererequinha Fica na Sagenina, rola na Sagenina Sai nessa genina, remiss talibã, lançando um novo pulmaba É pica nessa genina, rola da gemina Sai nessa genina, remiss talibã, lançando um novo pulmaba É biss talibã, lançando um novo pulmaba No toque da produção de Rick de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Galudão, pra cima de todas as novinhas Eu tô aqui no village, avirtando as novinhas Fica nessa genina, rola da gemina Sar nessa genina, remiss talibã No toque da produção de Henrique de São Mateus Vai da festa que o trem vem vindo A CIDADE NO BRASIL